Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para... Vênus! A gente tava falando que a nossa música de abertura, ela necessita. Eu acho que ela tem... Silenciando uma mulher em plena quarta-feira. Olha, sinceramente, é porque as quartas vamos rosa. É, mais um dia no Brasil. E você não tá de rosa, então você foi silenciada. Tá bom? O cabelo dele tá de rosa. Eu também não tô de rosa. Mas, ó, o que a gente tava falando? Que a música de abertura tem necessidade... A necessidade de uma dancinha. É isso. Né? Cria a sua dancinha, Paru. Cria a sua dancinha, marca a gente, tá? Os melhores ganharão um parabéns e um agradecimento especial. Obrigada. É, a gente vai repostar nos stories. É isso. E a gente vai dançar a sua linda dança, tá? Hoje estamos com um convidado muito especial. Muitas promessas. O convidado que tá aqui hoje, ele faz de tudo, velho. Ele é músico, ele é humorista, ele é ator. Ele também tinha um podcast, né? Ele juntou todas as nossas profissões aqui do recinto. E numa pessoa só, Daniel Pax. Ou Daniel Araújo, você que escolhe. Sou eu. Oi. Obrigado pelo convite. Sou estudo mesmo e desempregado também, né? Que é nóis na arte assim, né? Ele faz isso tudo e tá desempregado? Nóis que trabalha de independente, sabe como que é, né? Então eu comecei a fazer comédia dentro da igreja. Então você imagina. Eu nunca tive amigos. Foi pra um caminho bom, hein? Foi. Escolher um caminho bem tranquilo. Foi tranquilo. Fazer os idosos sorrir. Aí hoje eu tenho o que era fã antes, hoje é hater. Aí eu tô me reinventando. Fala que tá trocando de público. São as facetas do amor, né? São. As facetas do amor. É. Hoje eu entendo John Lennon. É. É muito louco. Quando a pessoa não gosta, não gosta mesmo, ela é indiferente. Sim. Né? Uma pessoa falar o contrário do amor é o ódio, não é não. É indiferença. Sim. Porque se a pessoa ainda tá lá, se preocupando com a tua vida, então... Né? Eu tenho uma camiseta que eu adoro que é tipo assim... Eu não tenho inimigas, eu tenho fãs revoltadas. É isso mesmo. Mas já teve gente que comentava em todas as minhas postagens por meses, me xingando. Se isso não é amor, se isso não é amor, jota quest. Eu respondi, o dia que eu respondi, a pessoa, caramba, você me respondeu. Finalmente, chamei sua atenção. Chamei sua atenção. É isso que eles fazem. É isso. Né? Mas isso quando você fazia esquete de humor gospel? É, porque assim, eu comecei a fazer esquete pra ajudar um amigo. Na verdade, eu tava na música também dentro da igreja. Sim. Fábio Porchat, agradeça por tudo. É isso aí. Aí um amigo meu falou, cara, eu queria gravar uns vídeos. Ele tava estudando cinema e ele não tinha o que gravar, porque não tinha ideia e tal. Eu comecei a chamar uns amigos meus e escrever umas paradas. Na verdade, eu ia só filmar. Eu nem ia atuar. Só como eu que escrevia, editava, fazia a maior parte das coisas ali, eu fui explicar, porque eu fiz um episódio que tinha que ter um pastor bravo e os caras iam fazer o pastor bravo, mas você sabe que crente é falso. Então eles não conseguiam fazer o bravo de verdade. Eles só diziam, ah, não sei o que. Não, mano. Você tem que... Cara, você não é crente, não. Você começou a ser a Fátima Toledo do... Eu comecei a fazer do jeito que eu queria. Ele batendo. Bravo! Eu quero o bravo! Aí eles falaram, mano, você é o pastor. E aí eu virei o pastor, porque depois, no segundo vídeo, já não tinha mais o pastor, queriam pôr o pastor de volta. E aí foi nessa que eu me enfiei nisso. E foram 600 vídeos e até hoje tem gente que acha que eu sou pastor ainda. Então eu recebo mensagem de mãe falando assim, ó, meu filho só vai fazer uma tatuagem se você autorizar. Aí você autoriza. Eu falo, mano, mete um pierce logo no nariz. Autoriza tudo. E eu fiz por muito tempo isso dentro da igreja. Então os meus primeiros haters eram a galera que não aceitava a comédia. Como assim? Tá fazendo graça dentro da igreja? Com Deus não se brinca. É, nossa, imagina que você escutou vários comentários assim. Aí depois entrou outro processo que... Ah, tudo bem. O humor dele, ele não fala palavrão. Ele não... Não, ele não tá brincando com a Bíblia. Ele tá só brincando com o cotidiano. Com coisas que os próprios crentes brincavam às vezes, né? Só que tinha muita... Já tinha algumas denúncias e algumas coisas que eu transformava em humor, só que eles não entendiam. Olha que coisa. Aí com o tempo eles foram entendendo. E aí nessa você vai ganhando hater de acordo com o tema. 600 vídeos. Então hoje eu falo sobre um tema que não incomoda você, mas incomoda ela. Amanhã eu falo um tema que incomoda o outro. E aí assim eu fui colecionando essa galera. Qual foi o mais polêmico? O mais polêmico? Que saiu no Gosto Pelo Mente. É, então que na verdade assim, eu sou tão Nutella, eu sou um cara do mal tão Nutella que hoje falam que eu fiz pacto com o Satanás, que eu... Claro, Daniel Paxto. É, eu sou... É isso. Falaram que eu sou... Agora eu sou ateu, eu fiz pacto. Por isso que eu tô aqui hoje, meu próximo passo é ir pra Globo. Tentou o cabelo de rosa. Tem tudo uma estratégia por trás disso, né? Mas eu sempre fui o cara mais bolha do mundo, velho. Fio do pastor, virgem. Nunca bebi, até hoje eu não consigo beber. Até que eu quero tentar fazer, eu não consigo, tá ligado? O meu único pecado mesmo era a gula. Amar demais. Era a gula, que era só isso. Mas de resto eu era perfeito. Eu só não fui arrebatado por causa do peso mesmo. Porque o resto eu não fazia nada. Então como que eu sou essa figura antagônica? Se eu só vivia dentro da igreja, só fazia as coisas ali. Quando eu comecei a falar e aí eu comecei a me aproximar de alguns comediantes de fora e sem conhecer a história dos comediantes também, porque eu achava que os problemas só estavam na igreja, mas também tem no meio da comédia. Então você entra, você vai conversar com o comediante e aí os caras... Por que você tá andando com esse comediante? Eu fui viajar, tirei uma selfie com o Porchat. Aí começaram. Ah, então você é desses. Andando com um cara que ridiculariza Jesus Cristo. Tô entendendo onde você quer chegar. Aí começaram. Aí fui no show do Bruno Mars. Ah, foi no show Mundano. Ah, entendi o que você quer. Eu quero você, gatinha. Seu negócio é fama. É dinheiro. Legal que a métrica do Instagram é assim, né? Em cada cidade, idade, das pessoas que seguem isso, tem uma ideia do seu público. Você vai assim, essas aqui te odeiam por isso? Essas aqui te odeiam por isso. A sua métrica, né? Pra você... Ah, essas aqui me odeiam pelo Bruno Mars. Entendi. Então quando vocês falaram que eu faço muita coisa, na verdade é isso. A minha carência é tão grande por aceitação... Oh, meu Deus. Que eu faço um monte de coisa pra tentar ser aceita. Entendi. Oh, meu Deus. Virou uma sessão com um psiquiatra analista. Tô aqui, no divã. Vou deitar aqui. Fica à vontade. Você se sente sobre isso? Minha carência é tão grande. Eu desenho desde os três anos de idade. Também? É. Então assim, a arte sempre foi minha fuga e a minha forma de me comunicar com as pessoas. Então eu fazia um desenho. Olha, tio. Uau, você desenha bem, hein? Vai trabalhar no Maurício de Souza quando crescer. Essa foi a minha primeira promessa, tá ligado? Então tipo, eu ia fazendo isso. Eu tenho amigos que me odeiam na comédia, mas gostam muito quando eu toco. Eu tenho amigos músicos que detestam eu tocando, mas me acham engraçado, tá ligado? Troca de amigos. Cara, é terrível. É terrível. Porque a gente fica refém de público, né? Você fica refém de público. O que vocês querem hoje? Ah, hoje é podcast? Vamos fazer podcast. Você tem medo da rejeição. Você quer agradar a todos. É, é que eu tive um lance na família que o meu pai não era, eu não era original. Eu não era o filho original, eu não sabia. Então eu já me sentia diferente dos meus irmãos, tá ligado? Você é adotado. Então, não é bem adotado. É que assim, minha mãe, minha mãe engravidou de mim, só que ela não tava casada com o cara e parece que o cara já tinha outro rolê, já tinha outra família. Coisas básicas da família tradicional brasileira. E ela acabou casando com um pastor que era viúvo e já tinha duas filhas. Então eles juntaram um monte de filhos, fizeram mais dois e não contaram a história porque era muito complicada pra contar pras crianças, né? É. Só que eu tinha convicção. Com 11 anos de idade, eu dei um de Sherlock Holmes e comecei a querer entender por que que eu era, eu me sentia o patinho gordo, eu me sentia o patinho estranho da família. Mas o que você percebia de diferente? Era a aparência mesmo? Tamanho é a aparência, né? Eles são asiáticos dos anos. É. Eu me sentia... Mãe, por que eu sou diferente? Filho, eu não vou ser. Que beijo. Não é diferente. Não, filho, igual. Ai, meu Deus. Só que eu não tava esperando por essa. Filho, você não é diferente. Só que assim... Igual aquela cena do Tarzan, que a mãe gorila bota a mãozinha com a dele, né? E aí a mão assim, ela fala, viu, nós somos iguais, a nossa mão é igual e a mão da gorila que é a mão do Tarzan. O Jim Carrey no Eu, Eu Mesmo, Irene. Dos Anoizinhos. Sim, dos Anoizinhos. Então, assim... E é muito louco, porque essa história é só na minha cabeça. Pra minha família, nada disso aconteceu. Porque era uma coisa interna. Era eu que... Eu ficava fuçando nas coisas dentro de casa, porque eu queria descobrir algum documento, alguma coisa. Sim. Um dia eu achei o cartãozinho de vacinação. E tava com outro nome de pai lá. Aí eu falei, aí foi tipo novela mexicana, tá ligado? Quem é esse nome? Não sei, meu Deus. Aí a mãe... Oi, oi, oi. Congelando, né? Com as bolinhas em volta da cara. Tipo o apresentador, você escolheu ser filho. Isso. E a merda é que assim, o meu pai tem exatamente o meu nome. Só tem um Jorge na frente, então não dava nem pra mentir muito. Era literalmente uma novela mexicana, né? Jorge, Daniel. Era o nome do meu pai, tá ligado? E, então, isso tinha uma questão interna de aceitação. E eu usava a arte pra me comunicar com as pessoas. Porque eu sempre fui tímido. Então, na escola... Tô percebendo, viu? Eu sou tímido pra caramba, de verdade. Eu sofri muito bullying na escola. Porque o Gordé vinha, né? Na escola eu tomava porrada, roubava o meu dinheiro da merenda que eu não precisava. E eu comecei a fazer caricatura e piada na escola. Pra galera me aceitar. Porque eu falei assim, se eu mesmo me bater, eles não vão me bater mais. Então, até hoje me chama um pouco de politicamente correto por causa disso. Porque eu senti na pele o lance da depreciação. De você ter que se depreciar pros outros não te depreciarem. De pequeno você já aprendeu essa ferramenta. Foi isso. E é louco porque a primeira vez que eu fiquei famoso na escola, eu zoei uma inspetora chata que era obesa. E eu fiz ela exageradona. E a galera começou a rir dela e me aplaudir, entendeu? Tipo, caramba, como você é bom, tá ligado? Você projetou, na verdade, né? E aí eu percebi que o mundo é isso. A arte tá aí pra aliviar, só que também tá pra pensar. Então, eu tô equilibrando as paradas. E esse meu pai que é pastor, ele me influenciou muito. Porque eu tinha ele como uma referência. Porque ele sempre me tratou muito como filho. E eu perdi ele ano passado. E quando eu perdi meu pai, eu achei que mais uma vez eu ia conseguir fugir pra arte como eu sempre fugi. só que não deu. Deu um bug na minha cabeça. E eu tive algumas crises. E eu cheguei no meu auge de 190 quilos. Caramba. Aí, por isso eu parei o podcast e falei, eu preciso cuidar de mim, preciso fazer alguma coisa. Então, hoje eu tô assim, bem tranquilo, fazendo só o que eu quero. Recomeçando. Fazendo novas amizades. Cuidando. É, isso é legal, porque, tipo, agora eu tava com 190, agora eu tô indo pra 130 quilos. Ainda tem coisa pra perder, né? Mas... Estamos no processo. Mas já mudou demais. Claro. Já mudou demais. E agora eu vou ter que fazer outras piadas, que as de gordo já não vai funcionar daqui a um tempo, né? Eu até falei, eu tô fazendo Bowser no teatro, né? Eu falei pro diretor, corre com essa temporada, que daqui dois meses eu vou fazer a princesa. Ai, cara. Não, eu quero entender toda essa sua história, mas vamos dar os recados? Bora. Por favor. Se você quiser mandar perguntas para o Pax, quer mandar mensagem? Hoje ele trouxe o baixo dele, inclusive. Temos um violão aqui. Quer fazer pedido de música? Quer perguntar? Superchat. 30 reais a gente faz a música pedida. Exatamente. Mas não é no superchat. É na nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Então, manda lá sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão, que a gente vai ficar muito feliz. Boa. E quem está aqui com a gente hoje mais uma vez é a ACD e a gente tem ótimas notícias, porque tem novidade, né, Ia? Tem novidade. De reforma. O hospital, eles anunciam, esse ano, na verdade, eles estão completando 73 anos de idade. Então, anunciaram agora o novo hospital ortopédico da ACD. Está em reforma. Nós fomos visitar a unidade. Nós vimos as reformas acontecendo e vai ter 40% de ampliação. O que quer dizer isso? Quer dizer que estima-se que, em um ano, 10 mil cirurgias serão feitas, né? Incrível. E é bom lembrar que as cirurgias, primeiro, não são só para crianças, atendem adultos também. Eles fazem todo o acompanhamento, desde os exames de diagnóstico até a cirurgia, toda a recuperação e o pós-operatório, que é muito importante. Porque as pessoas saem do hospital, e a gente já comentou isso aqui, e elas não sabem lidar com aquela nova situação. Então, esse todo esse acompanhamento do pós-operatório é importantíssimo. E lembrando que a ACD atende o SUS e também convênios. Exatamente. Com equipamentos especializados e também uma equipe mega profissional, tá bom? Então, para você conhecer, é só apontar o seu celular para o QR Code, para ficar por dentro. Lembrando também que eles são especialistas em escoliose e neuroortopedia, né, minha parça? Então, valeu a ACD. E logo menos está chegando o Teleton, né? Se Deus quiser, estaremos por lá. Pois é. É isso. É isso. A gente tem hoje, amanhã, amanhã... Não, é sexta, né? O nosso emblema da semana, tá bom. Isso. Sexta é o nosso emblema da semana. Inclusive, avisar os viajantes que a gente mudou um pouquinho o esquema de emblemas, tá? Agora o nosso emblema é semanal. É um emblema mega especial com o compilado da semana, né, minha parça? Então, sexta-feira, vocês vão conhecer o primeiro emblema semanal. Na verdade, na segunda passada já começou. Teve sexta passada? Na segunda passada, você já dá um caso universal. Ah, tá. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Mas aqui ele foi, assim, fechando o evento, né? É. Esse daí agora é o novo emblema semanal do Vênus de Galvão. Continua com a gente. E é isso. Boa. Então, vamos... Eu não sei por onde que eu começo. Vamos começar do começo? Vamos. Ele jogou muitas informações. Vamos voltar no 00, porque a gente estava aqui, foi pra lá, e da lá passou pra cá, e daí vem a infância, a cirurgia. Hiperatividade. Estamos dessa. Teste da capricho? TDAH. Vamos voltar do começo. Vamos. Então, estava lá. Você contou da sua família, de como surgiu e tudo mais. Essa relação com os irmãos, como é que era? Fora você se achar diferente, mas como é que era? Era legal? Era divertido? Não, com a galera... Com a minha família, eu nunca tive problemas, assim. Eu nunca tive problemas. Era... Era uma família normal. Normal, normal. Só que eu sentia que eu não estava muito inserido, entendeu? Mas meus irmãos sempre me trataram muito bem. É que a diferença de idade também era muito pouca. Então, não tinha muita diferença. Meu pai recebia muito missionário, uma galera... Ele sempre foi esse... Ele sempre teve esse lance de assistência mesmo. Meu pai nunca foi rico. Ele era um pastor de verdade mesmo, assim. Entendeu? Então, ele abria a garagem de casa pra dar sopa pras crianças da comunidade. Ele recebia missionários. Tiveram amigos dele que faleceram e ele pegou e adotou a filha pra cuidar com a gente também. Então, a minha casa sempre foi muito cheia de gente, sempre com muita arte também, com violão, com música. Meu tio é músico também e tal. Então, sempre teve muita galera. O problema não era esse. O problema era só aqui dentro mesmo, de estar faltando uma pecinha. E isso que acabou, acho que, me inclinando pra arte. Mas seus irmãos sabiam? Não. Meus irmãos também não sabiam, assim. Só os mais velhos que... Lembravam como tinha sido. Lembravam alguma coisa, mas não entravam na questão, entendeu? Entendi. Que tem essa questão do ciúme também, de... Pô, eu não quero tocar nesse assunto, porque, putz, ele vai querer ir lá, conhecer o pai, sei lá o quê. Não, vamos oferecer tudo que ele precisa aqui, que ele é meu filho, sabe? É. Então, nem sempre é mal intencionado, mas eu percebo hoje que todo mundo precisa entender a sua raiz verdadeira. Sim. Entendeu? Com certeza. E quando tá faltando uma pecinha, parece que realmente tá faltando alguma coisa na vida. A criança sente. É. Então, com a minha família, sempre foi muito tranquilo, mas eu sempre fui mais isolado de querer fazer as minhas coisas, e a arte sempre foi o meu apoio. Uhum. Então, eu vivia muito na minha avó. O meu tio é Batera. É. Vivia muito na casa da minha avó. Então, minha família ia viajar, eu ficava na casa da minha avó, porque eu queria ficar vendo meu tio tocando. E aí, porque a arte sempre foi esse lugar pra mim, sabe? De segurança. É. De segurança. E como foi a conversa quando você teve? Tipo, gente... Descobri. Me expliquem. Então, não teve. Não teve essa conversa. Um dia, minha mãe chegou e falou, vamos lá? Vamos. Vamos lá. E me levou pra conhecer, tá ligado? Tipo, ó, esse é seu pai. Prazer. E foi bem ruim, porque era um desconhecido, tá ligado? Mas... Tá. Mas eu tenho a resposta. Resolvi. Que era isso. Não é que eu queria o abraço dele, eu queria o carinho, eu queria só entender. É isso. Então, saiu um peso, assim. E foi muito louco, porque o meu pai, a última vez que eu falei com ele, minha mãe mandou uma mensagem, eu tava vindo de um trampo, e ela falou assim, você não vai falar com o seu pai? Ele não tá legal. Porque ele tava em tratamento, né? Aí eu falei, vou passar aí. Aí eu passei, ele tava na casa dele, na cadeira de rodas, bem debilitado, né? Aí ele olhou pra mim, e ele falou assim, eu ainda sou seu pai? Aí eu falei, claro que é, você sempre vai ser meu pai. Aí ele falou pra mim, a última frase que meu pai falou pra mim foi isso, eu tenho muito orgulho de ter sido seu pai. Nossa. Então, querendo ou não, foi um processo pra mim que tudo isso aconteceu no ano passado, quando realmente eu falei, caramba, é isso. Não é que eu queria o outro, não é que eu queria, eu queria só entender dentro de mim. E agora, e agora, é a minha vez. Agora é a minha vez. Então, eu tenho dois filhos, né? A Bruna tem 12 anos, tá naquela fase do exorcista, sabe? Tudo que você fala, ela vira o olho, e vira, sabe? E o Theo, o pequeno Taz Mania, que tem quatro, que é virado no saci, o moleque não para. E eu falei, agora é a minha vez de ser esse paizão pra eles. E é muito louco, porque eu tô fazendo Bowser no teatro, e a minha filha, minha maquiadora, ela vai e ela, não, vamos testar, deixa eu misturar essa cor, deixa eu fazer não sei o que, ela tá curtindo pra caramba, e ela chega pra mim esse fim de semana, a dois fins de semana que eu apresentei, que ela ficou responsável, assim, eu chamei ela na xinxa, eu falei, ó, pega tudo aí, não esquece, tal hora tem que sair, ela tá, beleza, vamos. E aí me maquiou, e a galera da produção, da The Max Produções, eles falaram pra falar o nome disso, aí, pera, da onde? The Max Produções, não, a galera muito legal, tem que falar, o pessoal da The Max Produções, eles são maravilhosos. Piscar na tela aí, The Max Produções, eles trataram ela muito como adulta, sabe, tipo, Bruna, vem cá, faz isso, repassa, a maquiagem, não sei o que, pega o roteiro dele, não vamos, não sei o que, aí a gente tava indo embora, ela falou assim pra mim, pai, hoje foi um dos melhores fins de semana da minha vida, era isso que eu queria, tá ligado? Porque ela quer trabalhar com isso, com maquiagem? Não quer nada. Não? Não, ela tem 12 anos, ela não quer nada, ela quer morrer, é só o que ela quer, 12 anos, ela tem um estúdio na garagem da casa dela, e ela toca tudo, ela senta na batera, ela toca, ela esse dia pegou, colocou, ai pai, deixa eu ver aqui, como que é o nome daquela banda, meu Deus do céu, sei lá o nome da banda, eu sei qual que é, mas eu não sei, é, então ela colocou lá, deixa eu ver, Imagine Dragons, isso, colocou lá, sentou na batera, aí o filho, é que da hora, posso te mostrar outra, pra você tirar, pra dar incentivo, ela, não, só essa, e subiu, então assim, nossa, parece alguém, que você tava descrevendo até agora, eu sempre fui mais isolado, queria fazer minhas coisas, e acabou, então, só que eu não quero, Larissa Manoela ela, entendeu, então eu deixo eles bem à vontade, sabe, porque a galera fala, meu, seus filhos são muito bonitos, porque eles são mesmo, são bonitos, de verdade, e aí o pessoal fala, meu, tira foto, faz vídeo, coloca numa agência, só que eu não quero, eu quero deixar eles à vontade, pra eles decidirem o que eles quiserem, pra comer milho, é, pra mandar o Pix, Daniel Pix também, né, Daniel Pix, Daniel Pix, então eu tô deixando ela à vontade, o lance da maquiagem, é ela que quis, né, até porque eu tenho outro probleminha, eu tô muito no autoconhecimento hoje, gente, fica super à vontade, a gente ama, essa sala é conhecida por isso, eu sou daltônico, então ela me ajuda com as cores, você achou que pintou o cabelo de verde, né, na verdade não, tava escrito red no pote, mas assim, é, o lance do daltonismo, imagina, eu desenho desde pequeno, aí em 2007, por aí, eu abri um estúdio de criação, do lado da Galeria do Rock, olha, uma startup em 2007, uma startup, que era o seguinte, era um stand, que você ia lá, eu fazia a sua caricatura, estampava uma camiseta, fazia um chaveiro, uma caneca, tudo personalizado, e vendia o kit pra você, e aí nessa, eu fui fazer, na hora de criar a loja, eu falei assim, cara, vamos usar laranja, eu gosto muito de laranja, vamos usar laranja, e aí meu sócio foi me mostrar um site verde, e eu achei que era laranja, e eu achava que eu era só burro, aí eu descobri que eu era daltônico também, então minha filha me ajuda com isso, entendi, 2007 eu descobri, tem gente que é daltônico hoje, não sabe, a pessoa acha que só não leva jeito pra cor, entendeu, principalmente homem, porque daltônismo é mais em homem, então homem tem essa, não, que mulher que tem essa frescura, de saber sobrenome de cor, de tudo, isso é um azul, fússia, não sei o que lá, mas não, é daltônismo mesmo, eu fui trampar numa gráfica, e o cara me deu um negócio, falou, só refaz essa arte, aí eu não consegui, eu fiz uma ilustração uma vez pra uma revista, e a menina que aprovava a arte, ela não viu, e mandou imprimir 15 mil revistas, com a minha ilustração dentro, e era uma família, o cara escreveu sobre uma família, e eu fiz essa família, e quando a revista chegou, da gráfica, ela pegou, era um ETS, então ela olhou pra minha cara e falou, por quê? Eu falei, por quê? Por que eles estão verdes? Eu falei, deve ser a gráfica, deve ser a gráfica mesmo, e aí o diretor da empresa, me chamou pra conversar, eu falei, agora já era, aí ele me chamou e falou, olha cara, você é um gênio, essa sacada, eu pedi pra você fazer uma família diferente, você fez uma família verde, você é brilhante, aí eu fiquei todo orgulhoso, aí ele falou, pode fazer mais, eu quero mais dessa família verde, pra achar o verde depois. A Cris tem uma piada pra Daltônicos. É, eu trabalhei, Gabriel Obinati, um beijo pra ele, meu amigo até hoje, a gente fez um evento, e aí, sabe aquele intervalo de evento, que todo mundo já tá com o saco na luz, você começa a falar um monte de besteira, e aí ele tava falando, que ele é Daltônico, não sei o quê, não sei o quê, e ele tava brincando, falando assim, Daltônismo é uma doença muito séria, você tem que respeitar os Daltônicos, a gente sofre, a gente devia ter até a vaga especial, eu falei, mas tem, são as verdes. Ah, gente, qual que é o nome dele? Gabriel Obinati. Gabriel, não fica triste. Ele soa de rica essa história. Olha pro lado bom da vida, nós sempre ganha o cubo mágico. É verdade. Tá sempre o certo. Tá sempre o certo. Da outra vez que eu contei, eu não falei o nome dele, porque eu não sabia se ele ia querer que eu dissesse, né? E aí eu fiz o corte, postei no Instagram, ele foi e comentou, e é verdade, o amigo Daltônico sou eu? Eu adorei. Então agora, já que ele se identificou, um beijo pro Gabi. É, porque a gente fica mais ou menos um ano e meio, isso já é comprovado cientificamente, a gente fica um ano e meio tendo que falar as cores pros amigos, né? Depois você descobre que é Daltônico. Que cor é essa? Que cor é essa? Aqui, aqui, aqui. Que cor que você me vê? Nossa. Cor de burro quando pode. Então, assim, teve uma psicóloga que me contratou pra fazer ilustrações pro livro dela, e ela pediu pra fazer um capítulo sobre mim, porque ela tratava crianças com deficiência mental, então ela gostava de estudar o cérebro das pessoas. E ela achou muito interessante, que tipo, eu desenho com a mão esquerda, e digitalizo, e faço a parte de colorir com a mão direita no computador. Eu sou canhoto na hora de escrever, e sou destro na hora de tocar. Eu sou Daltônico e vivo fazendo ilustração, e pintando, e lidando com cor o tempo inteiro. Ela falou assim, cara, você usa, eu acho que você tem o maior aproveitamento cerebral, que eu já conheci, tá ligado? É verdade. Porque você tá usando tudo, você tá usando o lado matemático, o lado artístico, o lado... Ambidestro e paradoxal o tempo todo. E no futebol, porque o pessoal da comédia... Cara, você escreve com a mão... Esquerda. E toca com a mão direita. Você pode compor e tirar ao mesmo tempo. É. Deixa eu ver se isso aqui funciona, peraí. Ou escrever piada e tocar... É. Deixa eu ver se isso aqui funciona, peraí. Não, entendeu? E agora eu comecei a ir no futebol dos comedores, que eles jogam. E eu descobri... Quem que tá jogando? Ah, ixi... Só os perna de pau. É, o boleiro que tá sempre... Você conhece o boleiro, né? Claro. O boleiro, o marrom, e o filho dele, o Cauê. Ixi, vai o... Qual o rico snob? É Ricardo Gaeta? Ricardo Gaeta. O Pateta, o Tuca. O Pateta, o Tuca Graça. É, o Pateta, o Tuca. A Juliana já foi lá também, com o namorado, o namorado dela, Michel, Michel Bragante, né? É. Tá vendo? Isso, meu conterrâneo. É, eu tô envolvido com todo mundo, já conheci todo mundo, até os ruins, já conheci todos com isso. Fique tranquilo, eu sei. Você ia falar que você tá jogando futebol. Derruba a live, derruba a live, pra gente convocar. Cris, minha cabeça, tome, e eu posso confessar um negócio? Pode. Quando aquela moça da produção me chamou pra vir aqui no Vênus, é, beleza, eu fiz o meu próprio cartaz pra postar, porque eu tenho pressa. A vida é muito curta. Eu vi que você postou. Ele faz a própria divulgação dele. Aí, do nadão, sumiu a postagem, porque tinha alguma coisa de digitação, alguma coisa, enfim, uma coisa técnica no cartaz. sumiu do Insta do Vênus. Ah, isso, que a gente apagou. Falei, me derrubaram, velho. O que que foi, mano? Sabia, o que que eu fiz agora? Deixa eu rever uns cortes aqui. Eu sou assim. Pior que sabe quando você... eu já levo pro coração. Sabe quando você postou, eu pensei que você fosse achar que a gente ia desmarcar? Porque foi na mesma hora, a gente apagou a postagem e você postou. então, na hora o quê? Na mesma hora. Eu entrei, vi Cris, colocou um coraçãozinho no meu story. Falei, ela não é tão falciana assim. Colocou um coração e me desmarcou. Não é possível. E eu fico nessa... Cara, que birutice isso. Eu vou ficar doido o dia. Só tinha um erro na nossa agenda. E a gente repostou. Eu já fiquei em choque, mano. A gente repostou no dia seguinte. A gente repostou só no dia seguinte, porque já tava muito tarde. Ufa. Não, tá tudo bem. eu tô aqui agora. Agora, eu vim até aqui pra ter certeza que não era. Ele veio, subiu. Você é louco? Cheguei aqui uma hora. Quero ver desmarcável. Não, você tá doido. Não, eu tenho só duas pessoas bloqueadas. É? É, só duas. Caramba. que não podem. Você não tem noção, porque é um universo que eu não conheço. Então, você chega, você tem que ser simpático com todo mundo. Lógico. E eu tenho um dedo podre pra humanos, que é impressionante. É tipo, não, vou entrar no negócio. Primeiro, sabe? Ah, eu quero estudar medicina. Primeiro que eu vou começar a me envolver com a galera. João de Deus é o primeiro, tá ligado? Eu tenho, eu tenho isso. Então, tipo, eu conheci a galera. Mostra uma foto abraçada. Eu falei, mano, um produtor falou, vou marcar você nas casas. Aí, 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 e aí, você vai começar a falar, vou, tô com fulano. Ah, meu puta merda, mano. É sério, eu vou ser roubado? Eu, caramba, fui roubado na igreja a vida inteira. Saí pra viver minha vida ali. Mas olha, tem uma coisa, pelo menos, do meio que é assim, né? A galera imagina, as suas patógenas, antes imaginavam mais, hoje em dia é um pouco mais clara, onde está cada um. Mas uma coisa que é muito certa na comédia, tipo assim, cara, contratante que não paga, produtor filha da puta, é tipo assim, a galera que mais se odeia se une, pra não deixar ninguém trabalhar com quem é filha da puta, entendeu? Mas tem uma etiquinha, tem uma etiquinha errada. Do quê? Que seguiram comigo. Conta pra gente. Você pode fazer assim, ó, fala pra mim que você está trabalhando com fulano. Ah, eu estou trabalhando com marrom. Ah, legal. Não, fala, fala, não faz isso comigo. É a mesma coisa, falar, ó, eu estou precisando falar com você. Depois. depois. Não, depois não. Depois não, agora. Não faz isso, tá ligado? Você vai esperar me lascar. E você é pouco ansioso, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, mas isso tem que falar mesmo. Caramba, lógico. É que às vezes a pessoa, tipo assim, tem o outro lado, que é, eu não sei o quanto você é amigo dessa pessoa, porque surge gente no meio o tempo todo. Então, você pode ter conhecido esse produtor ontem, ou você pode ser vizinho dele há 10 anos. Sim. Aí você chega e fala, não, eu estou trabalhando com fulano. Aí eu preciso entender de você. Você está feliz? Até onde eu posso ir? Vocês são muito amigos. É, mas está indo bem? Está indo bem? Como é que está? Aconteceu algum beozinho? Entendeu? É. Porque, cara, é o tempo, é o tempo todo. Da onde você menos espera que não sai coisa nenhuma mesmo. Mas em que momento que você entrou para o stand-up? Então, porque assim, eu, eu fiquei 10 anos fazendo comédia sozinho. em igreja, teatro, eu fechava os lugares e fazia. Então, eu viajei o Brasil inteiro produzindo o meu próprio show, entendeu? Eu fiz seis países na Europa. O louco! Me apresentando, fazendo música e comédia. Só que eu nunca fui do meio. Eu fazia, era o meu público mesmo. Era a minha, não era meu público, era de Jesus. Mas, eu aproveitava, porque o pessoal ia na igreja, eu fazia na igreja. Então, eu cheguei a me apresentar em 2017, eu fiz quase 300 apresentações. Era quase todo dia me apresentando. Então, eu fui pegando as manhas do stand-up e eu acho que tem um bonuzinho que como era dentro da igreja, a gente tinha que fazer rir e fazer chorar também. Então, esse controle de segurar a plateia, sabe? Tipo, caramba, você imagina uma hora de show, você não poder falar palavrão, você não poder falar do satanás, você ter que controlar tudo isso, sempre naquele limite, porque tem um limite que é muito maior do que fora. Sim. Porque o cara que vai num bar de comédia, ele... Já espera. Ele já sabe que vai rolar alguma coisa, entendeu? E aí, eu decidi e faz... Você já está pronto para evento corporativo, então, né? Está bem treinado. Estou, agora eu preciso de um produtor, você conhece? Conheço, bons produtores. Depois eu quero saber quem é que fizer. Melhor não. Não, derruba a live para a gente conversar. Então, faz mais ou menos... Faz dois anos, dois anos e meio, é como se eu tivesse começado agora. E aí, eu estou tentando ir para o anonimato de novo, porque assim, você entra num bar de comédia, eu entrava num bar de comédia com quase um milhão de seguidores no YouTube, tá ligado? E tipo, posso fazer cinco minutos? Tá ligado? Qual é a sua? Porque sempre alguém vem e reconhece. Então, isso pegou demais, porque eu fiz algumas participações em canais grandes também. Então, ao todo, esse projeto do Pastor Zão teve 200 milhões de visualizações. Então, a gente não tem ideia. Eu estou fazendo Bowser, fazendo Mario, e o cara fala, mano, eu sempre te assisti, eu gosto do seu Trump. Então, todo lugar, alguém acaba me reconhecendo, por esse outro trampo, entendeu? Aí, eu não conhecia nem as casas de comédia, aí eu peguei o Bexiga, falaram, ó, faz lá no Bexiga Comedy, né? Eu falei, vou fazer, marquei uma data, só que eu nunca tinha ido no Bexiga. Eu vendi 45 ingressos pelo WhatsApp, e chamei ele, falei, posso te passar os nomes e o Pix? Ele falou, como assim? Não, a gente já está vendendo pelo site, e já esgotou. É pequeno. Eu falei, não, tudo bem, então soma, põe junto. quantos? Eu falei, 45. Aqui é 60 pessoas, já vendeu 45 só no site. Como que você vendeu mais 45, tá ligado? Então, tipo, a primeira vez que eu me apresentei no Bexiga, tinham 90 pessoas. Não cabe 90 pessoas no Bexiga. Era Bexigão. Eles pegaram cadeira emprestada no boteco do lado, teve gente que foi embora, porque eu não conhecia mesmo o lugar. Não conhecia mesmo o lugar. E teve uma coisa que aconteceu comigo que eu vi um... Apareceu um vídeo no YouTube pra mim, Piadas Crentes, do Patrick Maia. São 15 minutos, ele contando a história dele na igreja, e não sei o quê. E o Patrick, eu comecei a acompanhar o trampo dele, e eu vi, mano, o cara era... Ele era gordo, crente, desenha desde moleque, e é músico. Eu falei, esse cara é eu, velho. Esse cara sou eu. Eu conheci esse cara. Aí eu... Acho que o meu pai é o mesmo pai do Patrick Maia. Obrigado, de repente é isso. Ainda bem que não é Afonso Padilha, senão podia ser o meu pai. Podia ser. Corri o rio, porque foi embora. E o Padilha, ele é o Patrick com carisma. Aí eu... O Padilha é o Pedro de Lara, da nova geração. Conceitual. Exato. Aí eu falei, eu preciso conhecer o Patrick. Eu preciso conhecer o Patrick. Aí eu falei, com... Eu falei com alguns comediantes, mas eles não tinham muito colê com ele pra chegar e falar, ô, vou te apresentar um amigo, né? Ô, louco. É, tipo... Porque às vezes, alguém chega hoje pra mim e fala, ó, me apresenta pra Cris. Caramba, eu fui hoje, calma. Por mais que a gente se conhece, não tem tanto pra chegar aí. Aí eu pedi pra... Não vale a pena. Ela põe o coraçãozinho e me derruba da agenda. Inclusive você, viu, garotinha? O quê? Você fica sexualizando nesse Insta. A rapaziada fica tudo, olha, fala de mim pra... Eu vou ficar bem quieto. Mas depois não apanhar. Aí o Rafael Gunnen, comediante, ele começou a me seguir. E ele me viu tocando. E ele falou, cara, toca bem, gostei, não sei o quê. E eu nem sabia que ele gostava de música, né? Porque o trampo dele é só de comédia no Insta. Ele falou, você não quer vir gravar uma palada comigo? Eu falei, vou. E era no estúdio do... Não Existe Produções, que é do lado do Minhoca. Aí você conheceu. O Patrick tava na batera, no projeto. E aí eu tô com o Patrick até hoje, que a gente montou uma banda depois disso. A gente casou. Que é a banda que nunca se viu. E... A banda que nunca se viu. É, chama a banda que nunca se viu. É eu, o Patrick Maia, o Tuca Graça, o Rick Minervino, e o Zé Curubu, que é o teu tecladista do Minhoca lá. É o que toca de segunda, não? É. E aí a gente tá junto. E hoje nós somos sócios na banda que nunca se viu. A gente começou a tocar lá e a gente já recebeu o Robson, o Robson Nunes já cantou com a gente lá, o Andy dos Barbixas, a Nani People, a Posse, a filha da Zizina, a Luísa, a Luísa Posse. A Nani acabou fazendo um show musical e a gente foi a banda no Teatro Gazeta em dezembro do ano passado. Eu acabei produzindo o show novo da Nani que ela tá cantando o Fafá de Belém agora. Eu produzi todo o show dela, a parte musical. Mas tá no encarte seu nome, não? Não tem encarte mais, né? Mas ela me marca às vezes no Insta. Tem que provar. Tem que provar. Lembra do Fafá no Office? E amanhã tem baile no Minhoca com a Thali Cipriano, a filha da Deise, do Fat Femme. Essa canta demais. Canta muito. Nossa senhora. Canta muito. Thali, um beijo pra você. E a gente ficou praticamente um ano e meio fazendo bailinho toda segunda-feira. Eu tava pra ir nesse daí. Pra gente meio que ensaiar valendo. Então a gente pega Fagner, desmonta e faz uma releitura. E aí transforma em vamos fazer meio Antena 1. Vamos fazer um Blackzinho. Vamos cantar Maurício Manieri, tá ligado? E a gente faz umas músicas bregas antiga de tocar Pepe e Neném. A gente toca qualquer coisa que vier a gente toca ali. Quando eu fui no Minhoca o Patrick me falou da banda e aí a gente tocou Baba Baby versão meio jazz. Ah, sim. Sabe? A gente fez um mashup do Baba Baby daquele que com o Baby do Justin Bieber. Ah, que da hora. A gente precisa gravar isso com a banda e tal. A maconha... Ela favorece um pouco, né? Mano, ele viaja, ele tem umas ideias muito loucas e isso também me deixou bem próximo do Tuca e do Rick que inclusive vieram aqui, né? A maconha. Eu tive poucas experiências com a maconha mas eu sempre fui muito evangélico então meu chip já não tá configurado não funciona. É louco. Eu tive uma experiência no ano passado com olhinho um comediante me mandou o Morihuana o grupo de comédia eu tava com dor eu fiquei 10 dias de cama que foi nesse processo que eu falei pra vocês que eu tava zoado aí o cara me mandou um direct e falou E aí, Pax? Vou te mandar um óleozinho aí 10 gotias assim, vai ficar zero. Eu tomei umas 20 Piorou. Eu fui curado na hora, assim É mesmo? Mas dei uma fome desgraçada eu não posso mexer com essas coisas não, tá ligado? E uma pergunta você saiu da igreja? Saí. Saí já acho que faz uns 5 anos já que eu saí, né? Como foi esse processo? Então, é um processo difícil porque eles têm muito argumento, né? Então, o problema é não existe igreja perfeita. Se você está procurando uma igreja perfeita lá não é o seu lugar. Então, tem uma covardia também por trás disso, né? Tipo, se você sair você é ferido você é machucado você é covarde então você fica lutando com você mesmo. Uma vez eu tava num culto assim a minha filha ainda era pequena e o pessoal tocando mal pra Jesus tocando mal certeza que Deus tava bravo, sabe? Tava muito desafinado ruim e eu falei caramba, mano tô aqui domingo gastando hora aqui vendo esse cara ruim tocando sabe? Não ensaiaram aí quando entrou a mulher pregando a mulher ruim parece um stand-up mal feito quando eu olhei minha filha tava riscando carpete tomando bronca de um funcionário da igreja olhei pra minha esposa ela tava, sabe? Modo avião a carcaça tá ali mas a alma tá voando lá fora reiniciando o Windows eu peguei todo mundo falei sai, vamos vem, sai, sai ficou todo mundo assim o que foi? eu falei vamos no shopping a gente foi no shopping e aí eu falei eu vou fazer o meu culto no shopping e aí teve tudo ministério infantil fui com a minha filha no parquinho no Playland teve a cantina fui no Mac teve a ceia eu pedi suco de uva com torradinha trombei um amigo que tava mal consegui até dar uma oferta pra ele que ele tava precisando e a música? tá ligado? não, a música só no carro ouvindo mesmo a música dentro da Renner tocando e ali eu falei caramba, mano a igreja é nós, mano a igreja é nós na verdade o que a gente precisa que eu acho que tem a ver com o lance da minha carência que eu falei da aceitação tem muita gente que hoje tá na igreja porque ela precisa dos amigos do ambiente da curtição só que é o modo dela é por isso que hoje tem tudo gospel hoje tem tudo gospel caramba, eu fazia humor gospel música gospel tem até motel gospel tem tudo gospel é? é, chama Gozo Celeste tô zoando não, mas eu juro que eu ia perguntar se o documento pra entrar é a ser ajudão de casamento é isso aí é isso aí porque normalmente pede o documento dos dois pra entrar o documento que tem que apresentar é a ser ajudão de casamento senão não entra então tem tem o a cerveja senão você tá errado não é? é puro se você não apresentar eles devolvem cola o adesivo no seu carro eu escolhi esperar pode ir embora ou tu precisou de roteirista pode te amar aqui vira ali sai você imagina quando eu fui no motel totalmente evangélico eu perdi minha vindidade com a minha esposa eu tô casada há 14 anos cheguei lá só tinha egípcia a egípcia falou só tem egípcia eu falei eu trouxe a minha brasileira ela falou como é que funciona isso aí ela falou não é o tema do quarto chegou lá tinha um monte de estátuas esfinge eu evangélico as tetas da estátua indo fazer promiscuidades eu cobri as estátuas tudo com as toalhas do motel eu tô ligando Cris eu levantei a cabeça pra agradecer a comida foi agradecer o alimento tinha um espelho no teto mas qual alimento você foi agradecer ela também agradeceu a comida é ela agradeceu no final só no final ai mano eu sempre fui muito cavaço você levantou pra agradecer e aí eu vi minha anádega de um ângulo que eu nunca tinha visto cara e aí eu parei pra refletir eu falei mano porque eu sempre acreditei que Deus via isso porque ele não gosta por isso que eu não transava porque ninguém queria mas também por isso tá ligado eu falei mano se eu vi essa cena e não gostei por que ele tava perdendo tempo vendo o que nós tava fazendo dentro do quarto tá ligado e aí você começa a questionar as coisas tá ligado eu briguei com a família inteira da minha esposa porque eu não aceitava cerveja no meu casamento eu era nesse nesse naipe então eu fui eu era o mais puro creme do milho crente tá ligado eu era mano era tudo era tudo então tipo é aquela coisa o cara não faz nada mas a ótica dele é péssima então tem muita gente que aponta o dedo pra caramba e que você fala assim ah esse cara deve fazer coisa errada às vezes não a vida dele é completamente desinteressante só que ele põe um peso em todo mundo então essa hipocrisia começou a me cansar eu comecei a perder muito amigo por causa disso um dia eu descobri que um amigo meu tava comendo todo mundo na igreja todo mundo todo mundo piscou deu boa noite ele tava brau e aí quando aconteceu tudo eu falei caramba mano eu dormia na casa dele ele dormia na minha casa eu falei caramba mano a gente não é amigo por que você nunca me contou isso tá ligado ele mano é que você é perfeito demais eu não podia te contar então você é certinho né é pô eu vou falar você consegue você nem sente vontade de nada você não gosta de mulher tá ligado tipo assim eu comecei a perceber isso e uma coisa que me pegou muito no lance das igrejas parece que eu adquiri um super poder de um imã pra uma galera excluída dentro da igreja então eu ia pra um evento do nada eu já tava olhando pra algum canto tinha uma pessoa lá aí eu ia lá e descobria e aí por que você não tá ali com a galera por que você não tá então porque eu não consigo gostar de menina né então eu não tenho muito amigo aqui o pastor falou que eu tô minha família deve estar amaldiçoada porque eu sou homossexual e sei lá o que eu comecei a perceber uma opressão lá dentro e uma intolerância que eu falei assim caramba que Deus é esse mano que amor é esse né que cria que faz o cara ter essa vontade e se ele não conseguir se abster dessa vontade desse desejo ele vai queimar pra sempre no lugar que ele mesmo criou tá ligado é uma questão de matemática básica então quando você perguntou quando eu saí da igreja na verdade eu saí da igreja muito antes de efetivamente não estar mais lá é porque assim eu falei caramba mano por que que tão fazendo isso velho por que que tão julgando a pessoa da outra religião mano por que que a família certa é só essa tá ligado por que que a família certa é só não é pai mãe filho filho e o cachorrinho e todos héteros e brancos e do jeito que a gente quer na propaganda da margarina tá ligado é o que me incomoda é nos dois extremos que tem essa mesma postura com se você diz exatamente o que eu quero que você diga você pode fazer a merda que for que eu te defendo então a gente tem assim tipo se você lê a minha cartilha e aí isso vale pras duas cartilhas né você pode ser a pessoa mais escrota do mundo que eu vou tá com o meu paninho cor de rosa da hello kit brilhante pra passar pra qualquer merda que você faça então assim tem muita gente boa ali tem muita gente boa aqui e tem muito filha da puta em todo lugar né como diz meu pai sempre tem o filha da puta o filha da puta vocês estão por aí só que se a pessoa como você disse tinha gente que tava lá e que fazia um monte de coisa que era errado mas que ah se eu não tô sabendo tudo bem ele vai lá faz o dele tá bonito ninguém tá vendo ninguém tá sabendo né ele fala a coisa certa na hora certa então ah tá tudo bem e aí de repente você que tava fazendo tudo correto como você entre muitas aspas não dizia a coisa certa na hora certa porque tinha um show de comédia porque tinha um sei o que não sei o que aí você não você não podia mas a outra pessoa que tava fazendo tudo errado mas porque dizia a coisa certa aí serve e aí eu aí quando eu eu me tornei conhecido na internet que eu comecei a receber convites pra lugares grandes eu cheguei a fazer stand up pra 30 mil pessoas no 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 parque da juventude eu fui pra Goiás fiz num ginásio lá pra 4 mil pessoas sabe você começa a ver os bastidores e a galera vinha e falava assim ó vem cá tira foto com esse vereador aqui que ele que tá apoiando o evento fala que ele é um bom pai um bom marido não você acabou de me apresentar como que eu vou falar mano eu não sei quem é o cara tá ligado então mas aqui é assim ele que pagou sua passagem mas não fui eu pedir velho como vocês pagaram a passagem eu passei a minha condição então eu acho que parte da galera que não gosta e não compreende o que eu faço eles acreditam que eu estou atingindo eles é tipo a galera que tá defendendo o milionário que morreu no submarino como se ele fosse o milionário não a gente tá falando de uma história a gente tá falando de uma cultura a gente tá falando de uma parada é tipo assim descobriram que uma mulher não foi abusada e mentiu pra derrubar um cara a gente já transforma isso na regra e não na exceção e generaliza pra todos os casos só que a história nos mostra outra coisa os dados nos mostram outras coisas então pra mim é muito simples não é que eu necessariamente tenha que ir pra um outro lado então por exemplo politicamente foi isso se você não é A você é B porque tem esse maniqueísmo tem que ser o bem e o mal e ponto final não tem meio termo é muito cansativo porque existe evangélico bem intencionado o meu pai era pastor de verdade mas não é mas quando eu falava de pastor que fazia coisa errada meu pai ria sabe por que? não era sobre ele não era sobre ele é isso tá ligado? é isso é um amadurecimento que eu acho que a gente ainda vai chegar que a gente ainda vai chegar a gente teve que passar por essa polarização só que eu compreendo uma outra coisa que eu tava até debatendo com um colega esses dias que tipo assim o que realmente necessita da nossa energia a luta contra a intolerância ou a luta contra o mimimi porque é o seguinte tem gordo mimizento? tem tem preto mimizento? tem tem mulher mimizenta? tem mas o que a gente tem que combater? o fresquinho que tá se aproveitando disso ou a gente tem que lutar contra o que tá acontecendo realmente? de verdade então eu acho que é uma questão de prioridade também sim aonde você vai gastar a sua energia? você vai gastar a sua energia falando que é toda mulher mente fala que homem abusa ao invés de você querer falar pô homem cara para de tratar a mulher como objeto para de forçar a barra entenda que não é não e aí você já entra num lance que já te rotulam automaticamente eu cheguei num lance de rótulo tão grande Cris que eu postei um versículo e falaram assim pauta esquerdalha falei mano foi Jesus que falou mano eu só dei um print eu nem fiz nenhum comentário tá ligado? só que pra já é você entra nessa lente então por exemplo tem seguidor meu que segue o Matheus Ceará e que não tem problema o Matheus Ceará falar besteira falar palavrão você não pode eu não posso por quê? porque eu estou na caixinha do perfeito quando eu preciso eu tenho meu rolê que aí eu quero ver o Ceará eu quero mas na hora do estou sentindo minhas forças indo embora eu tenho a minha playlist eu tenho o meu personagem tá ligado? então a minha luta de um tempo pra cá era pra me descolar e me desvincular do personagem tá ligado? e tem uma coisa doida porque você você significa pra pessoa o momento em que ela esquece que ela faz coisa errada e quem ela é é exato então entende você ela tá lá haha entendeu? Matheus Ceará beijo te adoro aí a pessoa fala nossa credo que horror que horror deixa eu ver o Daniel aqui pecado entendeu? no meio você fala sei lá bunda ó meu Deus entendeu? eu tive que apagar um vídeo com 300 mil visualizações no meu YouTube por causa de um peido literalmente um peido falou você soltou na edição eu pus um o cara se mexe você vai pum ah não ele tá dentro da igreja e por que você teve que ah não acredito e eu pra pô o cara que liberou o espaço você tem que respeitar esse lance da hierarquia blá 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 você tem que respeitar é autoridade e tal extrema falta de respeito mano teve um vídeo que eu gravei com o Jonathan Nehmer que eu tava tocando no vídeo e ele tá servindo a ceia ele e a Priscila Alcântara que tão participando faz tempo esse vídeo 2015 e como eu tava tocando o cara passa servindo o suco de uva e como eu tava tocando assim e é um canal de humor eu jogo os meus caquinhos pra dar uma engajada eu peguei aqui como eu tava com a mão só eu fiz assim peguei o copinho e continuei tocando pareceu um shot a galera adorou isso ficou comentando nossa que da hora que não sei o que eu recebi tanta ligação de pastor famoso de pastor conhecido falando indignado você tá incentivando os jovens a brincar com o momento sério você tem uma influência sobre a vida deles então é um peso tão grande Cris que é é muito arrogante é um lance tipo assim eu preciso te mudar sim eu vou transformar a sua vida nem a minha transforma tá ligado a gente tá mudando de opinião a gente tá aprendendo o tempo inteiro então não é convencer ninguém de nada e quando eu acho que quando surge uma crítica a galera não consegue compreender que quando você faz uma crítica a um sistema ou a uma ideia uma ideologia a gente não está falando sobre pessoas só que a gente tem muitos filas de representante que é um pouco o lance do fã então a partir de hoje a Cris é a minha voz então você tem que falar tudo que eu quero que saia daqui tudo que é exatamente se você falar alguma coisa que não sai daqui que não tá aqui ou que não tá aqui que saia do meu roteiro já era às vezes eu recebo tipo assim fala sobre tal coisa eu falo você não quer ouvir minha opinião se você não quer ouvir minha opinião eu tive um problema com o Peladão do Man lembra? sim Peladão do Man você não era nascida não sei quem muito nova Peladão do Man rolou uma exposição só pra dar uma resumida pra quem também rolou uma exposição e aí teve uma discussão que era tipo um cara ficava absolutamente já sei o que que é e aí tiraram uma foto de uma criança de uma criança que tava já sei lembrei eu recebi de manhã de manhã eu acordei pleno ai que dia gostoso bom dia o sol já nasceu lá na paz meu celular eu recebendo a galera me marcando e mandando mensagem no grau fala sobre isso fala sobre isso olha o pelado do Man fale você precisa falar se posicione mano bom dia vocês são tarados o que vocês são eu não tô sabendo de exposição nenhuma seu filho foi lá minha filha não foi vocês sabem quem é a criança é uma foto colocaram uma tarja desse tamanho ele tava com a bigornona assim será que exagerou vocês exageraram um pouquinho para sossega vai ver o que que é guarda a friquita nossa e a galera já falou que eu tava apoiando pedofilia ai nossa é o que você falou se você não tá do lado você necessariamente está do outro você só não pode falar assim gente eu caguei tá ligado eu tô trabalhando e é muito louco porque você vai o Google o Google o Google liberta você faz uma pesquisinha de 5 minutos você consegue entender tudo você acha a foto original você acha o contexto você acha tudo e você pode continuar discordando mas não vem de outra ideia aí eles pegam e fazem uma montagem aí pegaram um vídeo de umas crianças andando lá de fora de um lugar parecido com aquele museu juntaram as imagens e falaram olha lá é tipo uma caravana infantil pra pegar no homem pelado tá ligado então tipo assim a internet ela esse lance do exagero e do fake news e tudo mais é muito complexo porque não é que você tá simplesmente apoiando teve um cara comentou agora no chat ao vivo aqui que ah ele tá com as ideias muito defendendo o globo defendendo sei lá o que tipo quem sou eu pra defender globo é que quando você estava dando recado eu andei pra ver caramba você pegou aqui você viu o cara à frente do seu tempo tamo junto é é ele fez isso com a mão esquerda não eu tô fazendo isso agora é esse lance de tipo você defende isso e é 100% isso mano eu posso não gostar tá ligado eu gosto do Vênus eu prefiro a Cris não eu gosto do Vênus eu gosto mais quando a Yas fala do jeito dela não eu gosto mais das piadas da Cris não significa que porque eu falei isso eu odeio a outra tá ligado significa sim você pode ir embora inclusive desculpa não mas quem derrubou a pauta foi eu quem derrubou foi ela mas ela não mandou um coraçãozinho no meu story é então mas te mandei aqui toma toma ó logo tu logo doido você virou ela deu um coração na outra face eu não cheguei a ver mas cheguei a ver no feed não tem problema não depois eu sei que você tá no corre não não foi isso não eu não quis não mas quando é que você resolveu então depois de tudo isso criar um podcast você falou ah tô com um público bem tranquilo aqui comigo eu acho que pra ficar mais tranquilo só se eu criasse um videocast eu tenho um problema de criatividade que é o seguinte ligou pro Léo Lins falou como é que eu posso arrumar mais confusão me dá umas dicas você tá doida me dá umas dicas aí aí ele falou cara faz um podcast é o meu guitarrista falou cara que eu fazia muita live e tal ele meu eu tô viciado no flow isso já lá no começo é eu sei que você mano faz um podcast velho você já tem equipes já tem um monte de coisa você só vai precisar comprar as girafinhas tá fácil só isso só isso só confia eu falei ah será não vamos junto porque comigo é assim se você der uma ideia e falar que vai junto eu já eu vou atrás do Itaú e eu vou conseguir esse patrocínio entendi você se anima se você falar agora vamos fazer um show bora você vai junto bora entendi vamos tentar não ficar amigo do Frejá porque ele tem essas ideias do Rio Salvador a pé banho gelado no inverno vamos tentar manter a distância do Frejá tá Cris eu fui pra Londres a primeira vez em 2016 me ligaram o cara falou assim vem só você pra conhecer pra passear eu convenci o cara a se juntar com mais três agendas e eu fui em nove pessoas pra Londres a primeira vez a gente praticamente estava com um avião fretado nosso indo pra Londres foi a pior coisa que eu fiz na minha vida eu me arrefei do fundo do coração porque é muita gente longe pra caramba a galera turistana não querendo trampar mano você tem que fazer o seu trampo tá ligado então tipo assim esse lance de querer fazer sempre as coisas junto e sempre dedicar muito então esse meu amigo falou podcast girafinha tô aqui bora no outro dia já estava grupo no whatsapp eu já tinha feito logo e comprei as girafinhas e aí bora eles não saiu do grupo aí eu fiquei sozinho eu e as girafinhas desistiram? ah era só uma ideia porque o pessoal não leva tão a sério as próprias coisas eu levo a sério esse é o problema da gente que não bebe na balada porque aí a ideia vem eu sei porque eu sou essa pessoa aí tá todo mundo lá uh podcast amanhã falou vamos comprar passagem em Nova York e agora aí cada um vai embora pra sua casa só que os bêbados chegam em casa assim né eu chego em casa girafinha mercado livre amanhã até meio dia tá aqui entendeu? cena 1 mais um roteiro nascendo gênero comédia galera meu consegui já consegui oito convidados hoje já tava assim tá ligado? aí eu tô com as girafinhas lá só que eu tava fazendo minhas coisas deixa as girafas quietas ali vou fazer minhas coisas assaltaram meu estúdio putz grila velho é quebraram meu estúdio lá e roubaram um monte de coisa e quando essas coisas me acontecem porque eu tenho sinal eu tenho TDAH né diagnosticado pelo facebook pelo buzzfeed e tem uma característica do TDAH eu assisto muitos cortes de TDAH podcast vai assistir só 15 segundos e se distrai baixa tolerância à frustração pra mim isso me define muito você já ouviu falar? olha que termo bonito baixa tolerância à frustração sabe aquela criança que não pode ouvir não? eu nunca fico só triste quando algo acontece lembra que eu falei? sumiu sumiu o cartaz eu já começo é é um drama tudo é muito dramático e não é não é um negócio de para meu não foi nada segue não é um negócio que te pega mesmo me pega me pega eu fico lutando comigo eu me culpo eu me cobro para chega velho continua você não morreu não mano você sabe e quando assaltaram meu estúdio roubaram roubaram o baixo do amigo meu de 10 pau levendo até hoje ele ele nem conversa mais comigo eu não paguei não consegui esse baixo eu ganhei eu não posso dar para ele aí eu caramba eu queria parar com tudo então eu preciso de uma motivação porque eu não tenho a dopamina no meu cérebro então eu preciso de coisa nova eu preciso me motivar então eu falei caramba eu preciso arrumar um lugar eu preciso sair daqui e aí o estúdio era pequenininho lá o estúdio era bem pequenininho aí eu consegui uma casa maior com uma garagem embaixo e montei um estúdio gigantesco na minha garagem com o que não tinha arrumei grana antecipada da network que cuidava do meu youtube fiquei oito meses trabalhando de graça só para pagar o que eu quis fazer para me animar tá ligado e aí refiz o estúdio comecei a fazer eu falei meu agora eu vou pôr em prática o lance do podcast até porque eu não quero fazer mais o pastorzão é e eu não queria fazer o pastorzão eu tive um dos últimos vídeos 600 vídeos velho um dos últimos vídeos que eu fiz do pastorzão o Márcio Américo participou e a galera pegou muito pesado com ele muito pesado nos comentários e tal eu nem o conhecia não era um lance nem de amizade era um lance tipo assim quer fazer vamos gravar tá ligado convidei o cara só que ele é ateu ele tem um personagem que faz o Adélio lá sei lá e ele tem um lance crítico que eu nunca nem tinha visto quando a gente gravou a galera falou um bolão e eu falei assim caramba mano o cara veio aqui gravou um roteiro que eu passei pra ele não deu nem pra galera sequer conhecer porque o legal do podcast é isso sabe tem gente que deixa de me odiar cada podcast que eu venho tá ligado porque dá mais tempo de você passar suas ideias tá ligado então tipo eu falei caramba se eu pudesse conversar mais com as pessoas eu acho que daria mais direito de resposta e mais liberdade pra pessoa parar de também ficar julgando caramba eu posso pegar você num dia ruim tá ligado tem muito isso né você conheceu a Iaça é conheci né mas caramba o que foi não ela é horrível nunca aconteceu caramba porque o cara pegou você num momento errado que você tava correndo que você não reparou que você não prestou atenção que você tava com dor de cabeça que você tava com dor de barriga tá ligado então as pessoas precisam de tempo pra conhecer e aí eu decidi fazer o podcast só como o meu estúdio era muito grande e eu tava montando com bastante afinco eu coloquei uma bateria eu coloquei um amplo de guitarra tudo ganhado um palco um palquinho e aí eu falei mano vai ser um vai tudo um podcast tá ligado com música com então assim eu cheguei a fazer episódio ele apresentando o podcast e o Bira tocando o sexteto era era isso era isso mesmo e era o Jô Suá era isso mesmo nova geração ali tá ligado eu cheguei a fazer aí o convidado falava uma música peraí a banda vai tocar e plau eu cheguei a receber ali eu cheguei a tem episódio ali que tinham 20 pessoas dentro do estúdio e não 20 pessoas atrás trampando só um Cris em cena em cena trampando um na batera outro na guitarra um no então tipo assim isso é muito puxado e é muito custo e a CD não chegou trincando comigo e aí eu não tenho patrocínio porque tipo eu sou péssimo pra vender eu gosto de criar não me fala pra vender não me manda fazer normalmente criativos são ruins de venda não me pede fazer uma planilha eu odeio o Excel com o fundo do meu coração então eu fiz lá é 200 é que assim se você for lá hoje eu acho que deve ter ativo ali aberto uns 160 episódios do podcast mas ficou muito cansativo pra mim tomou muito meu tempo eu tava fazendo de segunda a quinta-feira de segunda a quinta-feira assim fiquei um tempão fazendo mas viver de arte independente no Brasil é terrível o como chama Social Blade Social Blade que é o site que mostra o desempenho dos canais no YouTube e tudo mais de acordo com Social Blade eu recebo por mês hoje sem produzir de 5 a 10 mil dólares por mês se eu morasse nos estertos como a gente mora no Brasil é você não consegue você não consegue sustentar a parada você não consegue colocar o profissional você não consegue meu você vai gastando com amendoim e Uber quando você vai ver só de água e coisas pequenas você é isso mesmo você não aguenta então eu tô hoje no stand-up fazendo stand-up que também não sabia dessa realidade das casas serem tão pequenas porque mesmo se você enche um bar de stand-up hoje com 50 pessoas você vai pagar duas pessoas que trabalharam ali rachar o ingresso com a casa é que tem lugares maiores né tem lugares maiores e aos poucos os comedies também foram ampliando então hoje já tem lugares assim tem uma média boa de lugares de 150 200 sim né tem o Poa comedy que eu acho que são 350 se não me engano então já tem lugares assim pra mais gente só que eu ainda não entendo o meu público por causa dessas mudanças todas porque o número na internet é totalmente diferente do cara sair de casa comprar um ingresso e assistir eu peguei o teatro Bibi Ferreira foi o primeiro teatro que eu peguei pra fazer quando eu saí comecei a realmente me assumir como stand up e falei mano eu quero parar de ficar preso com placas de igreja tá ligado eu eu enchi o Bibi Ferreira um eu acho que oito oito sessões assim eu fiz oito apresentações lotadas 300 colocava 200 300 pessoas ali quando a galera na internet entendeu que eu tava saindo da igreja pararam de ir 16 12 10 aí eu parei entendeu então eu tô nesse momento de realmente autoconhecimento eu quero entender até quanto as pessoas realmente tem o meu trampo vale a pena ela sair de casa pra me assistir porque tem gente que não vai às vezes por receio tem gente que não vai porque realmente não conseguiu ir no dia mas eu tenho me surpreendido com uma galera que me reconhece sem saber mas tá na casa e uma galera nova que vem me conhecendo nos outros trampos que eu vou fazendo em outras plataformas então você vai renovando o seu público constantemente é louco só que é isso o que vale não é a quantidade de seguidores mas é o engajamento é o que a galera que tá falando eu tô afim vamos fazer então por exemplo a gente tá fazendo ali com a banda que nunca se viu a gente ficou fazendo toda segunda é um lance de entendimento também pô toda segunda eles tão lá toda segunda então a gente ficou um ano ali plantando constância né e hoje a gente tá conseguindo encher ali porque a gente já sabe mais ou menos como funciona e já tem uma galera que tá esperando entendeu então eu tô nesse momento aí que eu não sei eu não sei de verdade podcast você não quer voltar no momento não você acha que te drenou um pouco posso falar eu tenho muita gratidão ao podcast porque através do meu podcast eu entendo que eu cheguei em vocês porque o que que eu fiz eu falei essa necessidade de me comunicar então eu comecei a receber muito comediante e chamar muito comediante pra ir no podcast pra eu criar um vínculo e começar a ter segurança pra falar pô porque eu criei um bloqueio dentro de mim que eu falei assim eu só tenho graça pra crente como que eu vou chegar no stand-up eu lembro a primeira vez que eu fui no comedians o McNamara tava fazendo lá e ele falou uns bagulhos assim cabulosos e eu mano mas também tu foi logo no Délio eu nem sabia eu fui no Délio pelo amor de Deus o Délio é pior que o Matheus Ceará é que as pessoas não sabem eu vi eu falei caramba é bom mas eu não tenho eu nunca comi ninguém não me identifiquei as histórias de off do Délio são horríveis horríveis assim de boas né nossa aí a minha história inclusive no stand-up fora eu começava o texto assim gente é identificação gosto de stand-up aí vi a galera falando e eu sou filho de pastor só se minha vida fosse um livro e se eu fosse escrever uma biografia ser um flyer né é porque eu não fiz nada eu não fiz nada então tipo eu tive que vencer esse bloqueio e aí quando eu começo a tocar com o Patrick ele me colocou no atacadão do Minhoca que são 12 15 comediantes se apresentando um minuto e meio e ali eu falei cara eu vou encarar e eu vou ver o que realmente comunica com essa galera entendeu então comecei a falar de igreja mas aí fui falar sobre ser pai sobre ser casado sobre TDAH sobre gordo sobre um monte de coisa e hoje eu tô hoje eu tô soltinho hoje eu tô soltinho eu continuo fazendo um humor mais leve eu não eu não não peso tanto a conotação entendeu mas eu não tenho nenhuma trava eu não tenho uma preocupação de não não tem nenhum palavrão não não falo sobre sexualidade mas eu sei que no meu texto e na na minha persona falar rabo é mais engraçado que cu sabe eu entendi o meu lugar e eu tô me conhecendo e tô e fiquei fazendo muito tempo ali no no atacadão e agora eu tô com uma noite fixa no bexiga ah você tem cartaz eu tô numa noite fixa no bexiga que ali eu tô mais como diretor e produtor do que como comediante eu criei um show chamado Eita Bexiga que a gente coloca um monte de bexiga no 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 palco com desafios perguntas temas improvisos e um monte de loucura que dá na minha cabeça eu coloco ali então você tá fazendo seu texto Cris faz seu texto a hora que você sentiu que caiu um pouquinho você pede pra alguém estourar uma bexiga estourar uma bexiga pum aí ali vai sair assim entrevista alguém como se fosse uma celebridade ensina alguém a contar uma piada tá ligado isso é legal fala sobre o filme da Barbie entendeu pai de pet veganismo e aí a gente vai colocando as birutices lá a gente já tá na quarta ou quinta semana e tá indo super bem a galera tá curtindo pra caramba então já foi o Vitão Santiago fez a a caramba a Manu a Manu Pestana tá lá comigo fazendo ela trabalha aqui com a gente nos estúdios o Bruno Mota o Pateta já fez também com a gente lá o Douglas Brito vocês conhecem o Douglas Brito? não esse cara eu sou apaixonado por ele vou conhecer ele é muito do bem ele faz o Luigi na peça que eu tô fazendo no balde e ele que me colocou eu fui levar meus filhos pra assistir e ele falou cara você ia dar um bom Bowser é um musical? é o que? então é uma peça infantil é uma peça infantil não é um musical é uma peça de teatro infantil só como o Bowser canta aquela música que tá no cinema mesmo eu decidi gravar no meu estúdio na minha voz você se empolga pouco né com a novidade pintei o cabelo gravei a voz dublei gravei tudo editei mandei pros caras e tamo fazendo em que lugar que é a voz do Bowser? como assim? digo na região vocal mesmo ah não eu só dou uma encorpada mesmo mas assim eu tô me inspirando mais no Grinch do que no Bowser porque como é peça infantil não pode ficar tão assustador então eu tô sempre tentando ser assustador e sou um fracasso entendeu? eu morria de medo do Bowser quando eu era criança é então sempre eu brinco numa conotação meio assim tipo é sempre tentando demonstrar uma parada e e falhando miseravelmente sabe? tipo até que enfim conquistei o coração da princesa e você mero mortal quando você achar que tudo acabou sacode a poeira e dá a volta por cima e como eu tô coach sabe? eu dou tipo eu sempre dou uma desmontada e é muito louco porque na peça na última vez que eu fiz que foi em Guarulhos no final eu choro né? que eu falo nossa ninguém me ama eu queria ter amigos eu queria ter amor de irmão desse jeito mas eu nunca vou ter um amor verdadeiro as crianças começaram a levantar e falar Bowser eu quero ser sua amiga eu sério minha amiga e as crianças tudo falando aí uma falou assim eu não eu falei eu nem queria ser seu amigo mesmo que legal isso eu tô tirando mó onda eu tô tirando mó onda tá em cartaz aonde? no Teatro Moca Teatro Moca sábado agora 5 horas da tarde boa é pra toda a família D-Max Produções pra toda a família D-Max Produções não, e eu tô focado nos pais assim que eu não gosto muito de criança eu já tenho duas então assim o texto do Bowser eu tô colocando muito caco e muito stand-up pra acordar os pais porque eu sei que peça infantil é complicado você deixa as crianças e dorme né? então eu o diretor o Ox da D-Max Produções D-Max Produções mas faz uns cacos joga uma parada então tem coisa que eu falo depois que eu canto a música precisa falar até que é fofinha e o Bowser tem que ficar chateado né? aí eu falo fofinha fofinha é minha avó tipo e aí eu falo assim nossa, pegou pesado hein, Regis Tadeu as crianças ficam assim moscando tá ligado? os adultos ele tá fazendo uma peça pra mim você já assistiu a Nova Onda do Imperador? não desenho não why não? é, precisa assistir eu tô falando por causa disso porque a Nova Onda do Imperador eu digo que é um desenho pra adulto ver é porque a criança vai ver né? é um desenho sim mas a Nova Onda do Imperador tem muita piada no meio do desenho que passa muito batido passa aqui da criança assim ó entendeu? nem se ela tiver com os braços lá acima não, não pega não pega não pega mas é muito bom sabe? tem umas horas assim que é isso e no Nemo também tem eu acho que foi uma época assim da galera entender que cara, a criança não vai estar sozinha assistindo provavelmente tipo a mãe vai estar ali do lado o pai vai estar do lado e tal então tem tipo no Nemo tem uma que eu amo de paixão que é tipo a Dory e o Marlin estão tipo assim fazem uma viagem fodida não sei quanto tempo andando com as tartarugas não sei onde conversa com as tartarugas viaja com as tartarugas tempão, tempão, tempão quando eles saem da corrente da tartaruga assim eles saem dá uma cambalhota a Dory olha e fala olha, tartarugas cara assim não é pro timing da criança não é não é entendeu? aquilo passa passa muito assim eu sou muito fã da Disney por causa disso né? tipo as rola que eles põem lá no meio do nada não é pras crianças não é os easter eggs né? você já viu você já viu aquele Cris procura pra gente por favor no Google tem um que é tipo assim pausa no desenho de momento errado bota isso bota tipo assim tem que ir do Bernardo e Bianca tem que ir da Branca de Neve tem isso caramba pausando o desenho no momento errado pode jogar assim é a quinta série da animação mas tem tudo tem de todos os desenhos que você pode imaginar mas que parou no momento muito errado sabe? olha 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 Arthur nossa velho olha isso olha ali o coelhinho tá tomando vai rodando vai rodando vai rodando pra baixo vai rodando pra gente ver mais pra baixo que mais tem ah não acho que não vai ter mais desenho animado deve estar por aqui entra nesse link desenhos pausados na hora errada mostram o lado é muito maravilhoso pode descer pode descer ali olha lá vai passando as fotos que legal olha lá olha lá vai nossa 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 é verdade esse ele tá demais esse olha lá não e ela aqui assim porque lá poderia ser qualquer coisa mas a cara dela aqui na frente diz muito meu Deus o Link é Link Chang o nome desse Pokémon é o Braze Chang Chang meu Deus gente Pokémon é obsceno e os outros esperando que site é esse X-Kids é Pikachu é o Pikachu que isso Bob ei Bob caramba velho é inacreditável que tem essa cena e a gente um frame erradaço é isso pode passar não Cris pode passar olha do Hércules velho a minha filha uma vez tava vendo foi tudo acabou passa passa mais rapidinho pra gente poder olha isso ai acontece eita Chucky gente opa olha o Sonic chocado eita tá bom tá bom tá ótimo meu Deus do céu a minha filha tava assistindo um um videozinho há uns anos atrás assim no YouTube e eu não tinha eu preciso confessar eu não assisti Frozen meu Deus que eu acho que tava tão febre que eu peguei ranço e eu não assisti e ela tava vendo e era um vídeo no YouTube que era um quebra-cabeça que ia se completando sozinho e esse quebra-cabeça ia se completando de baixo pra cima e aí começou aí era assim a loira a Elza loira né é ela tá deitada numa praia e ela tava deitada com biquíni assim biquini e ela tava siliconada era um desenho era meio anime a parada sim e começou a subir tinha outra mina em cima dela meio pegando na cintura e eu vi muita maldadezinha ali e a minha filha assistindo de boa essa aqui e eu ainda com aquele com aquele né os ensinamentos gospel eu fiquei assim ai caramba o que eu faço porque se fosse na época da minha mãe minha mãe virava TV né aparecia uma tetinha mas ah sai depois de esperar todo mundo dormir voltava no VHS é aí eu esperei o negócio completar e falei não vou me segurar eu não sou igual meus pais eu não sou aí eu nossa filha o que que é isso esse vídeo ela ah pai é afroso nossa o que que ela tá fazendo tá na praia pai você não tá vendo nossa filha e essa mulher assim é a irmã dela falei ah o que que elas tão fazendo tão se abraçando pai você é bull tipo assim não tem é que as vezes a gente quer enfiar a nossa a nossa maldadezinha a nossa malícia na cabeça deles o meu filho tá assistindo o Lucas Neto não tem nada mais constrangedor eu gosto do Lucas Neto mas ele ele diz ele ele escorrega muito ali durante as gravações vamos provar essa gelatina e ah isso aqui não tá ligado mas a criança não tá vendo isso tá ligado a criança não tá vendo isso então tem coisa que é pros adultos mesmo e os caras às vezes fazem de propósito às vezes fazem sem querer mas eu acho que nessa o estúdio faz de propósito tem uns filmes da Pixar também que são umas temáticas bem adultas assim tipo aquele soul é de difícil entendimento é muito bom mas é de difícil entendimento pra criança tem uma hora que fica pesado o filme a hora do obsessor e tal então a minha filha não gostou quando chega nessa parte muito pesada tipo a areia envolvendo a pessoa minha filha não gosta não gosta do filme então é legal pensar no adulto na hora de produzir também né então é uma coisa que eles sempre deixam claro pra mim o pessoal da The Max Produção ó a galera mandou pergunta aqui Pax vamos vamos nessa ai ai que medo o pessoal do Minuto Jovem boa mandaram aqui salve salve viajantes abraço Iaz e Cris Pax Torzão Deus me mostrou que há de vir um curso completo de como bater palma no louvor da igreja revelação ou revelamento sucesso galera isso é um vídeo antigo que eu fiz ensinando os brancos a bater palma né porque tem diferença né o branco batendo palma batendo no tempo um e no tempo três o certo é no tempo dois e no tempo quatro então a música tá rolando né o branco tipo a véia no programa do Silvio Santos e o certo é já ajuda até na dança tá ligado então eu fiz um vídeo ensinando a bater palma então eu explico os tipos de palma o time e tudo mais e foram vídeos que fizeram muito sucesso no canal que são vídeo aulas de vários instrumentos porque eu toco um pouquinho de cada instrumento então eu fiz vídeo aula de violão guitarra baixo palmas backing vocal dança o de dança tá bem interessante e fez sucesso mas faz faz uns anos já não mas tem milhões de acessos tem esses vídeos tem milhões de acessos eu lembro de você desses vídeos lá atrás da RAM que saiam um monte de páginas depois né quando ainda não tinha assim choquei essas coisas saiam umas páginas né sim não e até hoje é usam cortes desses 600 vídeos porque tá ali né tá na internet já era tem vídeo agora um cara me marcou um cara me marcou hoje no insta ele pegou um corte de um minuto de um vídeo meu e bateu um milhão de views no insta eu não tenho nenhum vídeo com um milhão no meu insta você devia ter postado esse corte né o esquiveiro é osso mas é que é fogo porque atrai uma galera que não vai gostar do meu conteúdo então é complicado porque tipo é aquilo que eu falei lá atrás é isso esse é o conteúdo que eu quero pra sempre você tá num dilema né fazer o que deixa pra ele mas eu não apago sabe porque faz parte da história lógico então eu tô nesse momento de ressignificação vamos para a próxima vamos ver o que mais temos aqui conte Miguel Fernandes mandou salve salve viajantes caramba me identifiquei muito com sua história Daniel também sou filho de pastor nasci em berço cristão já fui da assembleia batista e várias outras denominações meu nome inclusive foi uma homenagem ao apóstolo de uma igreja Miguel Ângelo já fui o cara certinho e hoje sou fora da igreja e é muito louco como a gente descobre que existe vida entre aspas ele colocou fora da bolha evangélica continua na próxima mensagem fico triste como a igreja que devia unir é a que mais divide as pessoas por causa de dogmas muitas vezes inclusive não tem base cristã as pessoas julgam sem entender que cada um tem uma experiência de vida enfim te desejo paz e sucesso na correria desculpa o desabafo meninas e a mensagem gigante tô ansioso pro episódio do Gustave ah qual comediante é um gastrópode isso é um trocadilho pra você acertar qual comediante é um gastrópode eu não sei nem o que é um gastrópode o que é um gastrópode você vai entender quando der a resposta tempo é o Daniel Caramujo ah tá rindo por educação não mas é legal ele manda todo dia relaxa ele manda trocadilho beijo Miguel valeu Miguelzinho não funcionam muito outros ah ele acerta às vezes às vezes ele acerta ah que legal é isso é tentativa e erro a gente gosta quando ele morre vai só acertar não tem graça só acertar não dá então Paco você tá em cartaz com como chama a peça do Mário que Mário é Mário Luiz de Aventura então você tá em cartaz Teatro Moca 5 horas da tarde também tá com o seu show de comédia tô com o Eta Bixiga toda quinta às 9h35 tirando essa quinta que não vai ter que a casa lá tá fechada o Eta Bixiga tá fechado essa quinta-feira amanhã mas amanhã eu tô com a Tali Cipriano com a banda que nunca se viu no Clube do Mioca corre hein e os ingressos estão acabando e antes da gente encerrar vamos fazer um som pra relembrar os seus tempos de videocast vamos que sempre você fazia um som pode entrar a banda não a banda tá aqui ó a gente contratou uma percussionista profissional opa estou aqui pra isso Cris estou ansioso Cris você pode mostrar o seu instrumento pra galera tá aqui olha é muito muito caro esse instrumento pra vocês terem ideia Larissa Manoela não pode comprar porque ele tem milho dentro referências 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 e é isso é que capricho eu ia fazer uma referência porque são dois copos afinal de contas mas deixa pra lá né mas é só uma coisa que passou aqui foram muitos prints errados de desenhos enfim é mas é isso estou aqui aqui ó não sei se ele está afinado mas eu estou aí toca aí pra gente ver ah tá perfeito tá ótimo você vai fazendo tempo um e três ou dois e quatro ae Cris quero agradecer o Cris a equipe técnica realmente me receberam com muito carinho eu vou colocar também pra como é que você falou pra ter a imersão a imersão e você que está em casa também se quiser ter a imersão coloque o fone please put your headphones on é tô aí foi tá tocando tá saindo tá boa yes ei agora começou hein eita cara eu só volto as letras aparecendo aqui e anota no final amém igreja tô bom vai puxa aí vamos lá seems like everybody's got a price I wonder how they sleep at night when the sale comes first and the truth comes second just stop for a minute and smile why is everybody so serious actually so damn mysterious they got a shade on their eyes and their heels so high that you can't even have a good time everybody look to the left everybody look to the right can you feel them? yeah we'll play with love tonight it's not about the money 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 we don't need your money 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 we just wanna make the world dance forget about the price tag and about the uh chi-ching-chi-ching and about the yeah ba-bling-ba-bling wanna make the world dance forget about the price tag cadê a percussão agora? é um momento, vai! vai ser a outra ah, a gente tem a outra cara, esse que tem aqui, é ó, tem uma outra você tem outro instrumento aí, né? lógico como que era a Pax? eu sou poligota de instrumentos vamos tirar aqui agora e aí sol e depois e depois E aí, tá legal o som, galera? tá legal? é isso aí aí, boa so if you don't wanna see me dancing with somebody if you wanna believe that anything can stop me don't show up don't come out don't stop caring about me now walk away you know how don't stop caring about me now a gente fez esse trecho justamente era só isso que eu precisava era que era foi perfeito é que a gente tava aqui antes de começar e aí só rolando aqui e tal e eu tava tomando café achei que ela tá aqui até agora só pra essa graça porque a gente tava tomando café antes de começar e aí eu os dois malucos brisando e aí ela tô fazendo nada valeu, Pax muito bom manda sabe quando um cantor apresenta o baixista? manda uma agrovisada aí pra nós vai estamos aqui com ele nosso baixista Daniel Pax é tão chato baixo sozinho aplausos pra ele Daniel Pax o baixo é um instrumento tão chatinho é tão chatinho ele sozinho mas mudou minha vida porque assim eu tava com a minha mãe eu não acho chato não ele sozinho é chato porque eu vou ficar falando aqui então o baixo ele é um instrumento com chatinho pra ficar fazendo sozinho ele porque ele precisa de uma harmonia ele precisa de alguma coisa pra ele acompanhar mas eu tava no carro com a minha mãe mas ele é um chato consciente porque ele é um chato sozinho quando tá com os outros ele não fica chato não é? é por isso que você tá bombando em tantas páginas de motivação porque você tem uns insights aqui ó meu seu mindset é um negócio eu lembrei da série do Dilopes o mindset eu tava com a minha mãe no carro aí eu vi o Fli do Red Hot estão falando de 99 eu sou idoso 99 aí eu vi o Fli fazendo um negócio falei caramba é isso que eu quero pra minha vida e aí eu comecei eu falei eu decidi que esse era o meu instrumento aí hoje eu tenho um curso eu tenho mil alunos de baixo que eu dou esse curso online usando o meu método que é o método Biruleibe mesmo porque meteu louco é não você pedir pra sentar não vamos lá mixolejo é óleo e ficar passando vamos os modos gregos cara a melhor coisa que você faz pra entender é você saber a sua referência saber de onde você veio saber qual que é o seu estilo qual que é o seu gênero e buscar é igual na comédia e é o que eu tô buscando agora o lance não é não é difícil você ter muitos seguidores o lance é o que você vai fazer com esses seguidores tá ligado tipo tem página que fica quibando podcast e quibando música um monte de coisa que vai ter seguidor mas o que ele vende com isso ele só tem um trampo pra fazer pois é então eu ajudo a galera a entender um pouco o que ela realmente quer pra qual área ela quer seguir é porque eu tava na igreja o pessoal brigava comigo porque eu queria enfeitar demais e fazer muita coisa colocar muita informação e aí falava pô você quer brilhar mais que Jesus segura abaixo é dum 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 e aí eu tô tentando mostrar pra galera que não é só isso que é uma coisa divertida que é pra tirar onda mesmo e eu tô aplicando muito isso lá com a banda que nunca se viu e tem o meu trampo autoral também eu tô com uma galera que ouve lá no Spotify tem minhas músicas lá também ah então é só colocar o que Daniel Pax Daniel Pax ou Daniel Araújo então vamos tacar stream eu tô com 20 mil ouvintes mensagens nossa tá bom é não sei Alexa tocar Daniel Pax no Spotify você quis dizer cantor Daniel eu me amarrei porque a Alexa dá umas dessas ela dá umas dessas mesmo direto nossa cara direto direto Paxão obrigada pela presença queria ficar mais fizemos só meia hora vezes quatro foi legal vocês gostaram foi super gente sem palavras pra agradecer você curtiu isso que importa a gente não ter gostado não importa a gente tentou cancelar mas é mas aí sua esposa ligou falou que você tava mal é não eu eu gostei demais e eu fiquei muito feliz de receber o convite de verdade não a gente já tava pra armar isso faz tempo eu trombei a crise em dois eventos eu vou tentando só que assim eu não gosto de ser muito sabe oi eu trabalho eu faço ouve tô trabalhando com fulano fui eu a pessoa que fez não é meu filho não não tudo acontece na hora que tem que acontecer é isso é isso e devagarzinho a gente vai chegando lá e na real não tem chegada a chegada é o fim é a constante caminhada a chegada é o fim a gente está buscando checkpoints é isso vamos para checkpoints para começar outras coisas para mais frases motivacionais sigam o Daniel Pax e você que ficou até aqui já se inscreve no canal do Vênus e sigam a gente em todas as redes sociais arroba o Vênus Podcast e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais Cris Paiva com dois S e as e assine segue a gente lá beijo e beijo beijo Obrigado.